Olá pessoal, aqui fala Ernesto Mariquel. Se você tem problemas sobre como achar a variação de sinal de um gráfico de uma função de segundo grau, fique até o final deste vídeo que eu tenho certeza que você de fato vai aprender como é que isso funciona. Ok pessoal, vamos a isso. Construir aqui gráficos alinhados de A, B, C, D, E e F. E com eles eu vou ajudar a achar a variação de cada um deles. E lembrando que eu vou deixar um desafio no final para você conseguir fazer aí em casa e comentar aí embaixo no vídeo. Então vamos lá. Vamos aqui para o primeiro gráfico, o gráfico A, neste caso. Mas antes de entrar no gráfico A, eu preciso lembrar de sempre que nós formos averiguar sobre a variação de sinal de um gráfico de segundo grau, é importante que a gente entenda que serão estes casos aqui. O primeiro caso é que o gráfico pode estar deste jeito, ok? Com zeros da função deste jeito. Então o que eu tenho que perceber? Aqui, lembrando que estou a falar aqui do eixo x, aqui eu terei x2 e aqui eu terei x1. É importante lembrar que quando o gráfico está por cima do eixo x, ele é positivo. Quando está por baixo do eixo x, ele é negativo. E quando ele está ainda por cima do eixo x, ele é positivo. Quando eu falo por cima, por baixo, estou a falar literalmente desta parte do gráfico. Ou estou a falar também desta parte do gráfico. Quando eu falo por baixo, falo, ok? Desta parte do gráfico. Então é importante que a gente entenda deste jeito a variação de sinal. E como é que é feita a variação de sinal na tabela? A ideia também é simples. É só nós vermos. Ah, tá bom. Se eu tenho aqui variação de x, o que acontecerá? Eu direi que do menos de infinito, lembrando que estou ali para o x, para este gráfico, para ele, para o menos de infinito, o que acontece? O menos de infinito, até onde? Até x1. O que acontece com ele? O gráfico está por cima. Portanto, vou dizer que ele é positivo. Vou chamar este gráfico de uma solução de x. Portanto, ele é positivo. Então, depois, eu vou criar uma outra parte, ok? De coluna, que eu vou chamar de x1. E x1 é zero desta função, ou seria zero desta, seria zero desta, se tiver é zero, ok? Mas, x1 é zero desta função, então vou colocar aqui zero. E depois, vou alinhar a outra parte. Estou a fazer a leitura de x1 até x2. Então, vou dizer o intervalo aberto de x1 até x2. aberto, lembrando que, a gente vai ficar, ah, o gráfico está por baixo deste intervalo de x1 até x2. Ele está por baixo, então, se ele está aberto por baixo, é negativo. E agora, o que eu vou fazer? Vou colocar a parte x2, a diferente x2. Então, o que acontecerá? x2 é zero da função. O que acontece com ele? Vou dizer o intervalo aberto de onde? De x2 até 1, mais infinito. Lembrando que estes intervalos, eu não adivinho, não. Eu faço de acordo com o meu gráfico. Portanto, eu ia dizer que x2 para o mais infinito, o gráfico está por cima novamente. Então, ele é por cima. Lembrando que esta grelha aqui, desta tabela, sempre será a mesma. Sempre que o gráfico estiver com a velocidade voltada para cima, ou seja, a maior que zero. e tiver zero. Então, sempre vai estar deste jeito. Vamos lá agora, ok? Com a mesma ideia, verificar o que acontece com o gráfico A. A ideia é a mesma. Vamos lá. O gráfico A está por cima e voltada para baixo. Então, o que acontece? Vamos lá ver aqui, muito rapidamente, o que acontecerá. Nós teremos aqui o gráfico A está deste jeito, que não vai voltar para baixo. Aqui eu tenho x1 e x2. Então, a ideia é a mesma. Teria aqui x1, ok? E aqui eu terei x2. E a ideia é a mesma. Vamos verificar. O que acontece? Quando o gráfico vem do menos infinito até x1, ele está agora por baixo. Então, é esta parte por baixo. Então, ele é negativo. Vamos ver por baixo. Agora, de x1 até x2, o gráfico é positivo, porque está por cima, ok? E de x2 até o mais infinito, o gráfico está por baixo, ok? Então, ele é negativo novamente. Portanto, portanto, lembrando aqui que vai ser positivo nessa parte. Portanto, o que eu concluo? A grelha vai ser de preto e desta. Então, vai ser negativo, positivo, negativo. Mas as variações são sempre as mesmas, ok? Do menos infinito até x1, ok? Depois, x1 até x2 e, por fim, x2 até o mais infinito. Isso é o que vai apontar a variação de sinal. Vou chamar esta função aqui de uma função h de x. Nós podemos fazer a sua variação nesta tabelinha aqui. Então, a h de x, vamos lá. A função h de x, ela já não comporta-se desta forma. Ela comporta-se desse jeito, professor. Ele é negativo, aqui, negativo. Depois, positivo. E, por fim, negativo novamente. Então, sempre que eu tiver a concavidade voltada para baixo, ou seja, o a negativo, o gráfico sempre vai seguir o mesmo estilo. Agora, o meu trabalho é simples. Conforme eu disse, vou deixar um desafio para ti. Veja como é que vai ficar. Por exemplo, este gráfico a, o que acontece? Do menos infinito até menos 2, que é o x1, neste caso, será negativo. O que está por baixo deste x. E, agora, de menos 2 até menos 1, o gráfico está por cima. O sentido é que ele é positivo. E, de novo, de menos 1 até o mais infinito que acontece com o gráfico, ele é negativo novamente. Então, é importante que a gente pegue a ideia de sinal para sempre fazer. Ok? Tem este, tem este, tem este. Sempre é o mesmo sentido que ele. Porque aqui é melhor que zero. Com a cavidade voltada para baixo. O que eu tenho que fazer agora? É só mudar aqui no x1, x1, mudar aqui no x1, x2, mudar aqui no x2 e mudar aqui no x2 pelos valores correspondentes. Ok? Este é o desafio que eu deixo para ti. Ah, professor, e se ele não tiver zeros? O que acontece com ele? Eu digo, por exemplo, o gráfico B. Ele não tem nenhuma parte debaixo deste x. Só que o que eu digo? Eu digo, é positivo em todo o seu domínio. Ah, professor, se isso significa para o gráfico B, o que eu posso dizer sobre o gráfico C? Eu tenho que dizer que ele é negativo por todo o seu domínio. Sim, é isso mesmo. Este gráfico C é negativo por todo o seu domínio. Ele está sempre embaixo do x. O gráfico D é igual ao gráfico B. Está sempre em cima. Este gráfico é igual a este. Então, você pode fazer o mesmo script. Ele vai ser negativo, positivo, negativo. Este é igual a este aqui. Ele vai ser positivo, negativo, positivo. Então, deixo aqui o desafio para conferir a tabela. Comenta embaixo deste vídeo. E nos vemos no próximo vídeo. Sem se esquecer de se inscrever no canal, clicar em gostei, partilhar com os amigos, e, quando de fato, comentar o que você achou no vídeo. Então, nos vemos no próximo vídeo. Valeu! Tchau! Tchau!